Vou levar o Ronaldo Wizard pra dar uma volta. Né, eu volto. Luna, não, Luna, você vai ficar aí. Vem vermelho. Né, eu vou vermelho. Né, eu vou vermelho. Olha, eu vou vermelho, não, agora eu vou vermelho. Vem vermelho. Vem vermelho sobre os vôos. Aí Rony, muito bem Agora pode Vamos Rony Vamos Rony Muito bem Nossa Fizem na valeta Caramba Que é o Rony Ele tá levando um pouco Rony, você é doidão Boa noite Que doidão, ele vai com tudo Pior que eu tô de meia branca Vai ficar manchado De azul Meia branca Mas ela é branca e azul Ele é um bebezão Jeitão dele Né Rony 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 Olha aqui Sai daí É o que eu tratei Olha aqui Lazy Tiva Tiva Que Tiva A CIDADE NO BRASIL 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 Fica aí, pelo amor de Deus, cachorrinha. Que bonitinho. Fica, fica aí. Fica aí, ó. Água, Rony. Ele tá canapaca mesmo. Vem, Rony. Sim. Sim. Caiu. Rony. 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 É, ele cega assim. Ai, que bichinho bonitinho. Dá patinha. Dá. Dá patinha. Ah, muito bem. Dá outro patinha. Muito bem. Que bonitinho. Rony. Sai daí, Rony. Rony. Sai daí. Rony. 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 Vem, Rony. Você passa por dentro da floresta. Você passa por dentro da floresta. Rony. Vem, Rony. 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 Sim. 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 Oi, dá patinha. Aí. Muito bem, bonitão. Muito bem. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Nós amamos a floresta. Vem para cá, Kim. Vem para cá, Kim. Vem para cá. Vem para cá, Kim. Eles fazem as coisas tudo igual, né? Ele pulou no carro do cara. O homem pulou bem na porta. Desculpa a porta branca. As menininhas acham que era Ferrari. Meio vermelho, é. Ah, Rony. De bagunça, né, Rony? Serve para bebê, né? Fica mergulho. Né, Rony? Sou médico. Sou bagunçado. É um dos últimos dias do Rony aqui. Né, Rony? Ele é bonitão, esse lobo. Ele gostou desse lugar. Gostou de ficar aqui. Nos fongos verdes ali. As lobas estão lá. Mas ele gosta de ficar aqui. Dessa vez eu não deixei ele ficar muito junto com os outros lobos. Porque os lobos ficaram molhados aí. Ele está sequinho, está limpinho. Vai acabar sujando tudo. Então eu deixei ele esses dias aqui com as duas. Com as duas com a Ana e com a Lu. Né, Rony? Rony Winsley. Seu gatinho. Muito legal ficar aqui com vocês, seu lobinho. Isso é muito bonito. Muito fofinho. Né, Rony? Que pelaginho. Ele fica esperando os carros chegarem. Que é o carro do dono dele. Qualquer carro que passe, ele fica assim. Que bonitão esse lobo. Com certeza é um dos lobos mais bonitos que você vai ver hoje. Irmão dos Sirius. Filho do Axel. Com a Safira. Bonitão e ele é muito fofinho ainda. Muito bonzinho. Peludão. Olha o tamanho do pelo. Comprimento do pelo. Que lindo. Hum. Né, Rony? Roninho. A gente passeou. Fui na casa da mãe da Natasha. Fizemos umas fotos. Foi legal né, Rony? Os dias que você ficou aqui, né? Quando ele veio. Quando ele chegou. Tava com o Sirius e o Wolf aqui na frente. Aí eu abri o portão ali. Já saíram correndo. Tava chovendo. Foram para lá no meio do lodo. Que fica lá para baixo. Aí logo depois veio a chuva. Então eles estão tudo molhados. O mundo ainda tá sequinho. Olha lindão. Essa pelagem dele é sensacional. Curte o vídeo aí ó. Não esquece de curtir o vídeo. Quando a gente assiste os vídeos. Não curte, mano. Parece que tem preguiça. Né, Rony? Seu bonitinho. Ele gostou desse cano. Onde ele fica? Seu pedo dá muito. Essas aí tá capotada, Rony. Ainda é bravinho. É, Rony. Não tem jeito, Rony. Eu sei que se eu pegar uma das filhotes. Vão brincar até umas horas. Só que um fica mordendo o outro assim. Aí vai babando, vai molhando tudo. Aí vai fazer, vai deixar ele tudo sujo. Aí ele vai embora tudo magento. Então eu evitei ó. Aqui em cima ele tá um pouco úmido. Hoje é o dia dele ir embora. Quem assistiu até aqui, curte o vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal. Segue a gente nas redes sociais também. No Instagram. No Facebook. O meu é Felipe Fagnoli. Os lobos eu vou deixar aqui embaixo. Da Salen também. Na descrição do vídeo. E quem quiser ter um lobinho desse. É só me chamar aqui. Quem já tem. Quem quiser saber como que deixa eles tão bonzinho assim ó. É só fazer o meu curso. Que é específico pro Husky Siberiano. Ele acha que é brincadeira. Ele é um crenção. É Ronilda. Ninguém quer brincar não. Ele só quer ficar capotado nesse clima de chuvinho. Ronilda. Rony. Senta Rony. Rony senta. Dá o patinho. Dá. Dá o patinho. Dá. Dá o patinho. Ai que bicho mais fofinho. Como ele é bonito. Rony. 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 De pé Rony. De pé Rony. De pé Rony. Não quer agora. Brinca com ele Lúcio. Chotona. Não quer brincar Rony. Desculpa por aqui. Rony. Rony. Que Rony. Rony. Senta ai Rony. Senta. Rony. Dá uma patinha, dá, dá uma patinha, rola, vira, bonitão, Rony, ronildo, pelotinho, não canso de mostrar, muito bonito mesmo, né seu lobinho, bonito, Rony Hildo, seu dono vai chegar hoje, Rony Hildo, seu bonitinho, o olho dele é um barbo bem clarinho, tem as partes quase azul, meio azulado, bem clarinho mesmo, que olho meu, que esse novo tem, Ele também tem Instagram, vou deixar aqui embaixo pra vocês seguirem ele no Instagram dele, do Rony, ele é da ninhada do Harry Potter, alongamento, ioga, é Rony Hildo, fala Rony Hildo, Rony Hildo, Rony Hildo, Rony Hildo, Fala Lúcio, me falar um oi aqui Lúcio, bonitinho, branquinha, vem com a corroninha do Lino, ela tá soltando pelo, eu tô tirando os pelos dela, Mas tem mais duas lá atrás, tá soltando pelo, que eu vou ter que tirar os pelos, tá voando, lá os pelos, resolveu brincar um pouquinho, Luna, sem brigar com ele não, bicho, estressado, ela é velha, Rony, eu não gosto de brincar não, tem 10 anos já, sei, espírito de 50, né Lúcio, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.